O que é o Saluzão? E sábado é contra o Saron, né? Sábado, sábado a gente pega contra o Saron intermunicipal sub-13 Vamos em busca da nossa classificação Vai dar tudo certo Vamos em busca da grande vitória Que Deus vai nos abençoar Um salve lá para o Davi Baltazar É isso aí, um salve aí para o nosso amigo aí Professor Davi, ele escolhe o Baltazar Valeu, garoto Olha o que eu fiz hoje Olha o que eu fiz hoje Hoje eu fiz um trabalho Dessa forma Vamos pegar Só para ele Para ele pegar Bota nesse trote com passada longa Bota nesse trote com passada longa Vamos, vamos, brasileiros Bora, brasileiros Vamos lá, vai ainda dentro da cidade Bora, Matheus Vamos lá, vai Vamos lá, pessoal Tentamos mais quatro para jogar agora Vamos lá Vem, vai Vai dar o passo, viu, Luciano? Errou, eu não disse Vamos conduz a ele Dá o passo, ó O que você vai fazer? Vai dar o passo, ó Vamos lá Vamos, agora conduz Puxa a mão Vai Oito Dá o passo Pronto Vamos Vamos puxar mais um pouco Vai Salta 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 Vai Dá o passo Ok Vem, vai Vamos Vamos, gente Você está puxando o passo Olha Agora Subta Vamos Vamos Amo Amo Amoo Amo